O que é esse negrão aí? Cristóvão Colombo tá escrito aí. Ué, mas ele era branca. Ah, Carlos, você não tá vendo essa estátua de bronze? Bom, então. Ah, já sei. Esse aí é o cara que botou o ovo em pé. Ganhou três caravelas e descobriu a América. Coitadinho desse. Coitadinho por quê? Olha só o tamanho do ovo. Eu vejo pra botar esse ovo em pé aí, deve ter sofrido horrores, viu? Vem cá, você vem aqui pra me namorar ou pra ver Colombo? Oh, bem, desculpa. Dá um beijinho? Mas eu tenho vergonha. Essa não. Essa não, por quê? Eu não falei nada. Quem falou foi eu, foi eu que agotei. Foi eu que agotei. Ih, estátua, fala. É claro, eu tô aproveitando abertures aqui. Vamos pra outro lugar? Ah, meu amor, eu acho que tá bom, benzinho. Não liga porque essa estátua maluca fala, não. Deixa eu ralar. Aproveita e me dá um beijinho. Mas eu já disse, eu sou muito envergonhada. Você tá por fora, bicho, que essa mulher vem cada dia com um que ela aparece aqui, rapaz. Isso aí tem mais de hora de beijo do que o urubu tem de hora de voo, rapaz. Vamos pra outro lugar? Mas pra onde? Pra onde? Aqui pra trás. Todo rapaz que ela traz aqui, ela vem aqui pra trás da estátua, rapaz. E é aqui mesmo. É aqui que ela agarra a cabeça. É uma barulheira. E o que é que eles fazem aí atrás da estátua? Eu não sei, rapaz. Eu vou olhar, a estátua pode olhar, eu só vejo barulho. É verdade ou não é? É mentira. É verdade. É assim, né? Então você me traz aqui pra fazer papel no palhaço? O que você fez? Me dá isso aqui. Ai, meu ovo! Ai, meu ovo! Você é malvado! Olha o que você fez! Eu nunca mais quero te ver! Você é um engano! Você acabou com o meu ovo! Marilha, então, Marilha! Você não sabe o que... Ai, meu ovo! Tudo certo. Eu vou sentar aqui. Obrigado, obrigado. Vai lá. Não, aqui não. A fala tá com um bocado, morra. Então, dá um bolinho pra matar o bicho. O que é que faz? Acabou? Não tem porra, né? A gente compra a outra ali no botequim da isqueira. Vobora? Vobora. Segura aí, meu chapa! Vou... Eu já vou mesmo. Pelo favor! Que machado! O dia hoje não tá pra mim, não, viu? Que história? Aqui diz Cristóvão Colombo. Ué, mas Cristóvão Colombo não foi aquele caia que botou ovo em pé? Foi, e daí? Ah, ele tá com uma garrafa? Ah, não esquenta, não. Todo dia eles mudam o curso da história. Vamos. Vamos. Todo dia eles mudam. É mesmo. O curso da história é em muda. Só não muda esses pombo do lugar e cada dia em prata no mesmo lugar. O sítio do meu dia em dia e tem Então sim de tico-tico, tá sim de tico-tico